Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os cuidados necessários na hora de usar o ar-condicionado. Copa do Mundo, saiba o que funciona amanhã em Belém. No Dia da Marinha, conheça o trabalho e a sua importância para a defesa do Brasil. Colégio Gentil Bittencourt, 210 anos a serviço da educação e da vida. E no quadro de direitos, vamos falar sobre os direitos dos desempregados. Hoje é quarta-feira, 11 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando de saúde. Em uma cidade quente como Belém, a utilização de aparelho de ar-condicionado é cada vez mais frequente. Mas para evitar problemas respiratórios, é necessário tomar alguns cuidados. É o que você vai ver na reportagem de Patrícia Nascimento. A principal preocupação que se deve ter com os aparelhos de ar-condicionado está relacionada à limpeza do ambiente. O ar-condicionado, ao contrário do que muitos dizem, não é prejudicial à saúde. O problema é como utilizá-lo. Ele é um instrumento de climatização. Se formos colocar em uma escala, ele estaria em uma escala intermediária para os alérgicos, por exemplo. A melhor situação para o alérgico é a ventilação natural. Em alguns locais isso é possível. Porque essa higienização do ambiente influencia no ar-condicionado e no ventilador. O ar que sai do ventilador, por exemplo, é um ar que está no ambiente. Se a gente tem muita poeira no ambiente, ela vai ficar cada vez mais circulante. Do ar-condicionado a mesma coisa. Se o ar-condicionado está colocado em um ambiente não adequado, ele vai puxar essa poeira, os micro-organismos, os ácaros, e vai fazer colônia dentro dele. Lá dentro ela vai poder proliferar e quando a gente liga o ar-condicionado, sai aquele cheirinho ruim, que é um indício de que o ar-condicionado está, em vez de ajudar, prejudicando. A poeira que se agita ao varrer um ambiente, por exemplo, demora dois dias para voltar ao chão. A proliferação de fungos e bactérias pode causar ou agravar doenças. Nós temos duas coisas mais importantes. Uma delas é para o grupo de alérgicos e para aqueles que têm problemas respiratórios. O alérgico, ao sentir cheiros diferentes, cheiros de colônia de fungo, de morro, ele pode entrar em crise. Tanto o alérgico de asma, que vai fazer crise de asma, quanto ao rinítico. E a outra coisa é que podem proliferar bactérias, que podem causar infecções respiratórias, até infecções graves. Como aconteceu no Senado há algum tempo atrás, que o ar-condicionado central, não adequadamente higienizado, causou morte de um político importante na época. Alguns cuidados são importantes. O ar-condicionado deve ter a limpeza cotidiana de uma, duas vezes na semana ser feita a limpeza do filtro, aquele filtro que é retirável. Uma outra coisa é quanto à situação de limpeza, lavagem dele, que é feita por um técnico responsável, a cada três meses, quatro meses, no máximo a cada seis meses. E uma outra coisa muito importante é que a parte externa do ar-condicionado deve ser também vigiada. Nós moramos num local onde tem muitos pombos. E o calor externo do ar-condicionado é um atrativo muito grande para que esses animais façam ninhos. E aí pode proliferar alguns inconvenientes para a gente. De acordo com o Inmetro, a temperatura ideal para os ambientes na nossa região é de 24 a 26 graus. Os ambulantes que ocupam a rua João Alfredo no Centro Comercial de Belém devem começar a ser remanejados do local no próximo dia 24 de junho. A mudança foi definida em uma reunião. Foram discutidos detalhes sobre o projeto em quase quatro horas de encontro entre trabalhadores informais, representantes da Secretaria de Economia e da Companhia de Desenvolvimento de Administração da área metropolitana. De acordo com a SECOM, das 279 pessoas que trabalham com o mercado informal na rua João Alfredo, 139 serão transferidos para o shopping popular. O novo espaço ainda passa por reformas e as galerias populares estão distribuídas em dois andares. Os que ocuparem as galerias, aliás, os que não ocuparem as galerias, serão transferidos para as transversais. Estamos nas vésperas da abertura da Copa do Mundo. Vamos falar da segurança em Belém neste período. O Portal da Amazônia, Arterial 18 e Doca de Souza Franco receberão reforço policial em Jogos do Brasil. Carolina Guimarães tem mais informações. De acordo com o Comando de Policiamento da Capital, as áreas de maior movimento aqui em Belém, como a Avenida Visconde de Souza Franco e o Portal da Amazônia, receberão reforço policial durante os Jogos da Seleção Brasileira. No interior, esse reforço também acontecerá nos lugares mais movimentados. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E confira agora o que vai funcionar em Belém nos dias dos Jogos do Brasil na Copa do Mundo. Muitos serviços terão seus horários de funcionamentos alterados. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, todos os shoppings de Belém funcionarão em horário especial nos dias dos Jogos do Brasil. Vamos acompanhar no quadro. No Boulevard Shopping, as lojas fecham uma hora antes de cada partida e só reabrem no dia seguinte. Já o Pátio Belém fecha 30 minutos antes e reabre 15 minutos depois do jogo. No Castanheira também para 30 minutos antes do jogo e reabre meia hora depois. Já no Parque Shopping, as lojas fecham uma hora antes do jogo e reabrem meia hora depois. A praça de alimentação e os cinemas funcionam normalmente durante as partidas. Agora a gente vai acompanhar como funcionam as outras instituições de Belém com a repórter Carolina Guimarães. As agências da Celpa, que normalmente funcionam até as 17 horas, terão horário reduzido, funcionando até as 14 horas. Mas a central de atendimento, que funciona no 0800, continuará com o horário normal. Já os supermercados também terão horário diferenciado, inclusive aqueles que funcionam em regime de 24 horas. Eles fecharão as portas uma hora antes dos jogos da seleção. Os bancos também terão horários diferenciados, iniciando o atendimento às 8h30 e encerrando ao meio-dia e 30. Todas as repartições públicas também encerrarão o atendimento ao meio-dia e 30. Já a segurança pública, como delegacias e seccionais de Belém, manterão o horário de funcionamento. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre a Copa do Mundo, os belémenses que quiserem acompanhar os jogos da seleção brasileira em grupo, poderão se reunir no Portal da Amazônia para assistir às partidas em um telão de 8x4 metros que foi instalado no local. Todos os jogos no Mundial serão exibidos neste telão até o início de julho. Após as partidas, acontecem shows musicais. Todas as quartas-feiras, nós conversamos com o advogado Paulo Barradas sobre os direitos do consumidor. Ele está com o Patrícia Nascimento e o tema de hoje são os direitos dos desempregados. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. O nosso bate-papo aqui hoje com o doutor Paulo Barradas é sobre os direitos dos trabalhadores e dos desempregados. Doutor Paulo, o trabalhador, quando fica desempregado, ele mantém o vínculo com a Previdência? Mantém. Basicamente, quem garante os direitos dos trabalhadores é a Previdência Social. Muitos dos direitos, como aposentadoria, licença-saúde e por aí vai, são direitos previdenciários. Esses direitos previdenciários se iniciam do momento em que o trabalhador é inscrito na Previdência, ou seja, do momento em que ele começa a trabalhar, e ele se mantém até a aposentadoria, se o trabalhador continuar exercendo atividade remunerada. Se o trabalhador é desempregado, por exemplo, o trabalhador é demitido, ele, acessado o vínculo de emprego hoje, ele ainda mantém por 12 meses esse vínculo previdenciário, mesmo sem contribuições, para que é o tempo que o trabalhador tem de se repor no mercado de trabalho, seja como empregado, seja como autônomo, enfim, manter o seu vínculo previdenciário. É importante também dizer, a lei previdenciária, ela fala do trabalhador preso, que mantém o vínculo previdenciário até 3 meses, para ele decidir a situação previdenciária dele, se ele volta a contribuir ou se ele para de contribuir. Também é importante dizer que para a lei previdenciária não interessa se o trabalhador foi demitido com justa causa ou sem justa causa. O vínculo dele trabalhista é com o seu empregador. Com a Previdência é o vínculo previdenciário. Com justa causa ou sem justa causa, ele contribuía mensalmente com a Previdência e vai fazer jus a todos os benefícios que a lei previdenciária garante. Agora, por quanto tempo isso, doutor Paulo? Pois é, até 12 meses depois de desempregado e nesses 12 meses ele certamente voltará a se reempregar ou passará a desenvolver uma atividade autônoma. No segundo caso, se passar a desenvolver uma atividade autônoma, é muito importante passar a ser contribuinte autônomo, porque aí ele retoma o vínculo dele com a Previdência, continua contribuindo mensalmente e aí terá todos os direitos que sempre teve, como o direito à licença maternidade, como o direito ao auxílio por doença, aposentadoria no futuro. É muito importante o trabalhador que não tem a Previdência, ele jamais terá direito à aposentadoria. Então, a manutenção desse vínculo é vital para o trabalhador, sob pena de perder direitos. Agora, quando a gente fala do trabalhador autônomo, a gente classifica ele como uma pessoa desempregada, doutor Paulo? Não, 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 o trabalhador autônomo é empregado, ele só não é vinculado ao empregador, ele só não obedece ordens ao empregador, mas ele está trabalhando do mesmo jeito. Só que a qualidade de trabalhador é outra. Inclusive, para a Previdência, ele continua sendo segurado do mesmo jeito, com todos os direitos. Ele não tem mais direito ou menos direito sendo autônomo ou sendo empregado. É exatamente a mesma coisa. Agora, doutor Paulo, nós recebemos aqui uma pergunta de uma pessoa que não quis se identificar. Ela pergunta o seguinte, uma pessoa que faz um acordo com a empresa para ser demitido, receber o FGTS, o seguro-desemprego, e continuar trabalhando. Isso é crime? O que acontece com a pessoa ou com a empresa por conta disso? Em princípio, o trabalhador tem que ter claro que o benefício previdenciário é uma vinculação séria, é uma situação, não é nenhuma molecagem, não é nenhuma dissimulação. E essa situação de simular um desemprego para receber parcelas do seguro-desemprego, para retirar a FGTS, isso é uma fraude. Então, dependendo da situação, é claro, quando a gente fala de possibilidade de crime, vai depender muito da situação de fato. Mas, em regra, isto é um estelionato que vai onerar os cofres da Previdência. Ou seja, se todo trabalhador fizer isso, o trabalhador que efetivamente se aposenta, por exemplo, receberá cada vez menos, porque a Previdência estará cada vez mais onerada por esse tipo de fraude que deve ser punida, inclusive pela Polícia Federal, que a Previdência é um órgão federal. A investigação corre por conta da Previdência da Polícia Federal, e o processo é apurado pela Justiça Federal. Ou seja, envolve não apenas o âmbito individual, pessoal, do trabalhador, mas o coletivo, a coletividade. O âmbito coletivo. Quem não sabe utilizar os benefícios que tem, acaba por perdê-los. Está certo, doutor Paulo. Muito obrigada. No próximo bloco, a gente vai continuar conversando. O telefone para você de casa e participar é o 4006-9211. Marcos? E ainda vamos falar agora sobre desemprego. O risco de, aliás, o risco das demissões nas empresas brasileiras caiu 61% em 10 anos, de acordo com um estudo de pesquisadores do Banco Central. O risco foi de 2% para 0,8% no final de 2013. A probabilidade de um desempregado achar uma ocupação também aumentou 3,2% neste mesmo período. Segundo os pesquisadores, a queda nos desligamentos explica 81% da redução no desemprego entre dezembro de 2003 e o fim de 2013. De acordo com pesquisa mensal do emprego do IBGE, a taxa caiu de 12,3% para 5,4%. Entre as explicações para a maior permanência no trabalho estão o aumento do custo de demissão e contratação e a queda na oferta de mão de obra. A partir de hoje, os contribuintes fiscais poderão consultar o valor do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2014, além dos lotes residuais de 2008 a 2013. Os mais de 1,3 milhão de contribuintes que declararam o Imposto de Renda em 2014 ou que caíram na malha fina nos anos anteriores, poderão fazer a consulta para saber quando receberão a restituição. Terão preferência neste primeiro lote, idosos e pessoas com deficiência. Os contribuintes de outros anos receberão os pagamentos sempre com a correção correspondente à taxa Selic acumulada entre maio do ano da entrega da declaração até junho de 2014. O valor será acreditado a todos os contribuintes fiscais a partir do dia 16 de junho deste ano. Para saber a relação das pessoas que vão receber a restituição, você pode ligar para o número 144 ou pelo aplicativo da Receita Federal disponível para tablets e smartphones ou pelo site da Receita www.receita.fazenda.gov.br. O prefeito de Soura, no Nordeste do Pará, João Luiz Melo, foi afastado do cargo por 90 dias em uma sessão especial realizada ontem pela Câmara dos Vereadores. Os manifestantes pedem a saída do prefeito desde a semana passada em protesto por mais investimentos na saúde pública do município. A Câmara agora iniciou o processo de cassação. A vice-prefeita da cidade e a mesa diretora da Câmara se recusaram a assumir a Prefeitura. Agora o caso vai ser encaminhado ao Poder Judiciário para que sejam tomadas as devidas providências. Segundo a presidência da Câmara ou o juiz da comarca local assume a Prefeitura ou solicita ao Governo do Estado para que seja feita uma intervenção durante o período de afastamento do prefeito. E agora vamos falar de educação. O edital de matrícula dos cursos livres da Universidade Federal do Pará para o segundo semestre de 2014 já está disponível no site da FADESP. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. De acordo com o edital, o período de inscrição para a prova de nivelamento dos cursos de inglês, francês e espanhol iniciam hoje e encerram no dia 25 de junho com inscrições no valor de R$ 10. A prova acontecerá no dia 27 de junho. E para mais informações sobre esse edital e também como fazer as inscrições para a prova de nivelamento, basta acessar o site www.fadesp.org.br. Os resultados da prova de nivelamento serão divulgados no dia 1º de julho a partir do meio-dia no site www.cursoslivres.online.com.br. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E você vai acompanhar ainda nesta edição. No Dia da Marinha, conheça o trabalho e a sua importância para a defesa do Brasil. O Colégio Gentil Bittencourt, 210 anos a serviço da educação e da vida. E vamos continuar falando sobre os direitos dos desempregados. Hoje, dia 11 de junho, é o Dia da Marinha. E uma vasta programação acontece em todo o país para celebrar a data. A repórter Larissa Cristina conversa com o almirante Edilander Santos para saber mais sobre o trabalho que a Marinha realiza e qual a importância para a defesa do Brasil. Marcos, 11 de junho é a data magna da Marinha brasileira. Por isso, acontecem tantas solenidades em todo o país. Aqui ao meu lado está o almirante Edilander Santos. Ele é comandante do 4º Distrito Naval que compete aqui à Amazônia. Comandante, primeiro vamos entender o que significa esse 11 de junho, por que é considerada essa data magna. O 11 de junho é uma data ímpar para a Marinha. Um pouquinho além do que dizem os nossos historiadores quando eles abornam simplesmente o ponto de vista militar, a vitória da Marinha. Para a Marinha isso tem um significado muito maior. O significado do legado, de honra e de tudo aquilo que os nossos antepassados fizeram. Por isso, ela é a data magna da Marinha. E seria a data magna da Marinha independentemente da vitória. Pelos exemplos que os nossos antigos chefes nos deram e que conduzem a Marinha de hoje. São baseados nesses valores que temos hoje a conduta da Marinha. Que são condutas baseadas pelo exemplo e pelo dever. Muito bem sintetizada por uma frase do nosso Almirante Barroso que por ocasião, ao início da luta, falou o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever e são esses sinais que na época eram sinais como os navios se comunicavam, sinais de bandeira. Almirante, quando o senhor recorda as vitórias, o Almirante Barroso, a gente reflete então que o 11 de junho, ele também faz reflexão a Batalha de Riachuelo. Fale um pouco pra gente sobre esse dia. Bem, a Batalha de Riachuelo, ela ocorreu no dia 11 de junho de 1865. Então, ela foi um ponto de inflexão na Guerra da Tríplice Aliança. Até então, os paraguaios, eles estavam tomando a iniciativa das ações. Ao vencer essa batalha, Batalha de Riachuelo, Barroso estabeleceu um bloqueio do Rio Paraná e com isso impediu o apoio logístico das forças de Solano Lopes e permitiu ao mesmo tempo o apoio logístico de nossas forças. Aí então, se inverteu o rumo da guerra que ao final de cinco anos após, levou à vitória da Tríplice Aliança sobre o então Paraguai. A Marinha Brasileira, aqui dentro da nossa Amazônia, esse quarto distrito naval, qual a importância dele? Como é que vocês, militares, garantem a nossa proteção através dos nossos rios? Nós temos duas vertentes de atuação bem distintas. Primeiro é a defesa. Aqui é o portal da Amazônia, é a entrada natural para as vias interiores. Então, qualquer ameaça externa, ela sempre vai penetrar por essas vias interiores, que são os rios Amazonas e o Rio Pará. E nós atuamos diuturnamente com os nossos navios patrulha, fazendo essa ação de presença, essa ação de patrulha, de preservação do patrimônio nacional. E temos uma outra área de atuação igualmente importante, que é aquela desempenhada pela Autoridade Marítima, no qual nós temos a responsabilidade SAR de busca e salvamento das pessoas, a prevenção da poluição hídrica e a segurança da navegação. E também temos as nossas ações cívicos sociais, no qual nós procuramos atender, principalmente as populações ribeirinhas, dando atendimento médico, atendimento social. E também vale ressaltar algo muito importante, que é a nossa participação na prevenção ao escapelamento, que aflige a tantas meninas aqui desta região. E a Marinha tem desenvolvido um trabalho significativo nesta área também. Almirante, obrigada por conversar conosco, eu agradeço a sua entrevista, as suas informações. Marcos, a gente pôde conhecer um pouco mais sobre esse dia tão importante para a nossa Marinha Brasileira, que é o 11 de junho. Agora eu volto aí no estúdio, é com você. E ainda falando sobre a Marinha, ela abre concurso público, que deve preencher 230 vagas destinadas ao ingresso de alunos no curso de preparação de aspirantes do Colégio Naval. A repórter Karolini Guimarães tem mais informações. As inscrições devem ser feitas até o dia 28 de julho no site da Diretoria de Ensino da Marinha ou então em um dos pontos de inscrição da Marinha. Os candidatos serão submetidos a provas de caráter eliminatório e classificatório de redação, português, matemática, estudos sociais e ciências. Para concorrer às vagas, os candidatos precisam ter 15 anos completos e menos de 18 anos de idade até o dia 1º de janeiro de 2015. Também precisam ter concluído o ensino fundamental ou então estarem em fase de conclusão. Karolini Guimarães, para o Nazaré Notícias. Na capital paraense, o tempo será nublado e com chuva. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 33. Em Juína, no Mato Grosso, o tempo será nublado. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 27 graus. Em São Caetano de Odivelas, no Pará, o tempo será nublado e com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 26 graus. A Casa de Estudos Germânicos da Universidade Federal do Pará inscreve até o dia 30 de junho para o curso livre de alemão que será realizado durante as férias de julho. Podem se inscrever pessoas de qualquer idade, bastando comprovar o ensino fundamental. São 80 vagas ofertadas. A inscrição é feita somente pela internet e caso alguém tenha dificuldade de acesso, pode utilizar um dos terminais da Casa de Estudos Germânicos aqui em Belém. E vamos continuar com Patrícia Nascimento, que está com o advogado Paulo Barradas, falando sobre os direitos dos desempregados. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marco. A gente volta aqui nesse segundo bloco conversando com o doutor Paulo Barradas, mas antes disso a gente lembra a você aí de casa que o telefone para participar da nossa entrevista é o 4006-9211. Você fala aí com o pessoal do nosso central de atendimento. Diz a sua dúvida e a gente responde aqui ao vivo. Doutor Paulo Barradas, no primeiro bloco nós falávamos sobre o vínculo previdenciário do trabalhador desempregado, mas nesse segundo bloco é importante esclarecer quais são os direitos do trabalhador quando ele é demitido, por exemplo, da empresa. É, ele tem alguns direitos oriundos da finalização do contrato de trabalho. E aí vai depender por que terminou o contrato de trabalho. Se o contrato de trabalho finalizou porque desde o início ele já era temporário, ele já tinha a data de início e a data do fim, esse final já era esperado, já se sabia, todos sabiam que ia chegar no final. E aí as verbas são só as verbas do que ele trabalhou durante aquele mês, as verbas oriundas desse contrato. Ocorre, porém, que se o contrato é por prazo indeterminado, ele pode ter dois fins possíveis. O primeiro fim é porque o trabalhador deu causa, justa causa, e o segundo fim é porque o trabalhador não deu causa, é a rescisão contratual sem justa causa. Ora, na rescisão por justa causa, o trabalhador cometeu algum ato que abalou a confiança entre empregado e empregador e por isso o empregador está rescindindo o seu contrato. Isso significa dizer que o trabalhador não tem algumas garantias que ele teria se a rescisão fosse sem justa causa. Por exemplo, lá sem justa causa, ele tem o aviso prévio. O que é o aviso prévio? Ele é avisado 30 dias antes, se ele for um trabalhador mensalista, que recebe por mês a maioria deles, se for quinzenalista, o aviso prévio é de 15 dias, se for semanalista, o aviso prévio é de uma semana, ele tem 30 dias de antecedência de informação que o seu período, o seu contrato de trabalho vai ser rescindido. Então, ele tem 30 dias com uma carga horária reduzida para tentar se recolocar no mercado de trabalho com outro emprego. Esse aviso prévio também, a maior parte das empresas faz com um aviso prévio indenizado, ele não precisa vir trabalhar. Agora tem um detalhe, esse aviso prévio é um período trabalhado. Em qualquer dos casos, ele é entendido pela lei como período trabalhado. Então, todas as parcelas de férias, parcelas de décimo terceiro, vão incidir também sobre este mês de aviso prévio. Se aí, ele já gozou as férias do ano passado, mas, depois de gozar as férias, ele começou a adquirir um outro período de férias. Se a decisão, a rescisão não é por justa causa, ele vai receber os avos, o percentual, a parte das férias que ele já adquiriu para o próximo período. Isso também vale para o décimo terceiro. Ele recebeu em dezembro o décimo terceiro. Em janeiro, ele começou a fazer jus a um novo décimo terceiro do outro ano. Em janeiro, ele tem um dozeavos, fevereiro dois dozeavos e assim sucessivamente. Ele também recebe os avos do décimo terceiro. Isso tudo não existe quando a gente está falando de rescisão por justa causa. Ele perde as parcelas que a lei chama de vindouras, as parcelas que ainda vêm a férias proporcionais, décimo terceiro proporcional, ele fica com direito. Então, somente as parcelas já adquiridas e não pagas. Por exemplo, se ele já tem um período de férias completo, mas não gozou do período de férias, ele deverá receber esse período de férias. E, então, a grande diferenciação da justa causa... Outra coisa, liberação do FGTS. A liberação do FGTS, de uma vez, de forma integral, ela é para o trabalhador demitido sem justa causa. O trabalhador que é demitido por justa causa, ele não tem essa liberação de uma vez só, mesmo sendo esse patrimônio do trabalhador. Esse patrimônio não é do empregador, é do trabalhador, mas ele é, vamos dizer assim, administrado pelo Poder Público Federal, através da Caixa Econômica, para a produção do patrimônio do trabalhador que lhe confira uma certa estabilidade. Agora, doutor Paulo, a gente tem a pergunta do Marcondes, daqui de Belém mesmo. Ele diz o seguinte, trabalhava há mais de 10 anos em uma empresa, foi demitido sem justa causa. Ele quer saber se isso é possível. Existem critérios para que a empresa demita um trabalhador sem justa causa ou pode demitir por qualquer motivo? Absolutamente nenhum critério, porque a lei não pode obrigar ninguém a se manter empregado ou empregador de outra pessoa. Quem tem que decidir se aquele empregado continua sendo interessante para a empresa, é o empregador. Do mesmo modo, quem tem que decidir se aquele trabalho continua sendo importante na minha vida é o trabalhador. Então, a qualquer momento, qualquer uma das partes que estejam entendendo que o contrato, o dia a dia do contrato de trabalho não está sendo saudável, pode vir a rescindi-lo, desde que as partes honrem com a sua responsabilidade. Se o trabalhador, por exemplo, rescindir o contrato de trabalho sem justa causa, ele pode, ele deve dar ao empregador o aviso prévio. O empregador tem direito a 30 dias para buscar e treinar um outro profissional para a função dele. A situação, ela se inverte completamente. É possível também, não é exatamente, tecnicamente é errado falar que o empregado vai dar justa causa no patrão, mas existe o equivalente a isso, que é a rescisão indireta. Se o empregado sentir que o seu patrão está exigindo atribuições superiores às suas forças, está praticando assédio moral, ele pode estar, de qualquer forma, fugindo do contrato de trabalho, ele pode fazer a rescisão indireta, onde ele vai ter direito a todas aquelas parcelas que ele teria se fosse demitido sem justa causa. Tá certo, doutor Paulo. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco hoje. A gente lembra que na próxima quarta-feira, o doutor Paulo Barradas estará novamente falando de um outro tema de seu interesse. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos? Obrigado, Patrícia. Obrigado, doutor Paulo. A Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves, aqui em Belém, divulgou a lista dos projetos selecionados no edital do Programa Estadual de Incentivo à Cultura, a Lei CMEAR. Foram selecionados 108 projetos de música, literatura, gastronomia e folclore, com orçamento de até 200 mil reais. Um banco de dados será criado para disponibilizar o conteúdo dos projetos aprovados para possíveis apoiadores. Este ano, foram inscritos 256 projetos. Você pode ter mais informações sobre o resultado do Programa CMEAR pelo telefone 3202-4383. Em Belém está um dos colégios mais antigos do Brasil. Até hoje, em funcionamento, o gentil Bittencourt atravessa a história, incentivando as novas gerações a uma formação focada nos valores éticos e cristãos. Logo na recepção, nos deparamos com a história. São 210 anos de tradição escolar. A sala do memorial é organizada por irmã Ana Clemes, uma gentiliana de coração que chegou no colégio aos 10 anos de idade e dedicou sua vida ao lugar. Foi a minha turma, desde o primeiro ano, nós estudamos juntas, era muito mais gente, foi diminuindo e terminamos, nós éramos 19. E está aqui essa turma, muita gente ainda está por aqui, mas acho que eu tenho contato. O Colégio Gentil Bittencourt é um dos mais antigos do Brasil. O Colégio Gentil, fundado em 1804, surgiu como um orfanato para meninas carentes. Anos depois, recebeu o nome de Colégio Nossa Senhora do Amparo e funcionava na antiga Rua do Açougue, hoje a Gaspar Viana. Desde muito pequenina que eu ouço falar essa história do gentil. Ali tem a fotografia do fundador, Dom Manuel de Almeida Carvalho, que em 1804 fundou uma escola para as meninas índias e deu o nome de Asilo das Educandas. Essa escola passou para o Colégio Nossa Senhora do Amparo, ali perto do Colégio Santo Antônio, uma casa onde hoje funciona a polícia. Depois é que passou aqui para esse prédio, construído especialmente para ele, já com o nome de Colégio Gentil Bittencourt. Aqui neste prédio, a escola está há 102 anos. Os símbolos da história estão por toda parte, bem como os sinais da modernização tecnológica. O Colégio Gentil Bittencourt, em pleno século XXI, ali é o passado com o presente, trilhando os caminhos para o futuro. Hoje o colégio possui 1.500 alunos da educação infantil ao ensino médio e todos têm orgulho de estudar aqui. Gente, é um colégio que, poxa, não tem explicação. É uma relíquia. Muita gente gosta daqui, eu mesmo gosto daqui. Eu estou aqui desde o maternal e os professores são exemplares. Eles são a inspiração de todos os alunos. Eu gostei muito, arranjei muitos colegas aqui. Aqui foi um dos melhores colegas que eu já estudei aqui. Manter a qualidade educacional focado nos valores éticos e cristãos é os desafios das irmãs filhas de Santana, que administram o colégio desde 1905. O Colégio Gentil é uma escola tradicional e uma escola inovadora. E estar à frente de uma escola como essa é uma grande responsabilidade, não deixa de ser um desafio, mas que com a ajuda de Deus, com a ajuda dos nossos colaboradores, com a ajuda dos pais, nós vamos fazendo um excelente trabalho, um trabalho baseado na competência, na qualidade. Hoje, sete religiosas coordenam o gentil, repassam para as novas gerações a essência da escola. Para mim é muito importante, porque eu acredito que os valores cristãos, os valores tradicionais, são a base da formação de um ser humano. Isso é muito importante para o futuro profissional, para o futuro pessoal de cada aluno aqui. E para mim é muito importante estudar nessa instituição, devido a isso. A tradição, que vem aliada a um colégio atualizado, com recursos pedagógicos, faz com que a fama do gentil se espalhe. Este pai mora há poucos anos em Belém, e logo que chegou, decidiu matricular o filho aqui. Esse foi um diferencial que o meu filho está estudando aqui nesse colégio, pelo ensino religioso que tem, pela qualidade de ensino do colégio, pela diferencial que ele tem dos demais colégios. Na comemoração, pelo bicentenário, e mais uma década de existência, alunos, pais, funcionários, todos fazem questão de homenagear. Este que é mais que um colégio, é uma grande família. Uma história bonita dessa, todo mundo se orgulha em fazer parte dela, né? E desde 1938 que eu faço parte dessa história. O orgulho vem daquilo que você vive. O gentil tem história para contar. E com os alunos dele, você praticamente cria um livro com as histórias que os alunos vão contar. É isso que faz a gente ser estudante, porque a gente estuda no colégio que está fazendo hoje 210 anos, um dos colégios mais antigos do Brasil. A gente cria uma afinidade tão grande com esse colégio que acaba entrando no nosso coração. Parabéns a todos os que fazem parte do Colégio Gentil Bittencourt. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!